A doença do milênio é o câncer. O maior desafio hoje é saber como combater e como prevenir. Nessa linha, eu que pessoalmente passei por este mal, perdi a minha mãe por câncer no pulmão, perdi meu avô por câncer de próstata, fiz do meu mandato a oportunidade de podermos aprimorar não só as políticas públicas de combate ao câncer, mas também os investimentos para combater este mal. E por isso, nós fizemos, durante o começo do nosso mandato, muitas emendas a hospitais que cuidam desse desafio. Mas principalmente desenvolvemos um PL, um projeto de lei que discorre sobre a tributação que ocorre nos medicamentos de combate ao câncer. A ideia do projeto é que o governo não tribute medicamentos que são relacionados a esta doença. A doença é tão triste e o tratamento mais ainda, que se nós pudermos, de alguma maneira, aliviar os custos de um tratamento tão caro, nós, de alguma maneira, vamos estar contribuindo para poder ajudar a diminuir o sofrimento de quem está sofrendo tanto com essa doença.